E aí moçada bonita, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre como que você vai conservar as suas bananeiras, como é que você pega uma muda de bananeira, como que você faz para dar mais qualidade para o seu cacho, para a sua banana vir forte, saudável. Então vou mostrar para vocês algumas dicas que são bem simples, mas que vão ajudar você. A primeira coisa que eu queria explicar para você é que a banana, as bananeiras, elas vêm em família. Então é muito comum você vê elas meio aglomeradas, assim, duas, três, até quatro, né? Porque elas vêm em família, então vem a mãe, vem a filha, os netos, a família de bananeiras. Vou mostrar para vocês aqui a importância de você fazer essa poda desses brotos jovens que aparecem para que ela não roube nutrientes das suas bananeiras, tá bom? Então quer ver, ó, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho dois brotos pequenos, ó. Ali, naquele cantinho tem um pequenininho, ali tem outro que está saindo, tá? Que é a origem dessa aqui de trás, grandona, que inclusive já está dando banana. Eu vou mostrar. Olha só, ó, olha só. Essa aí é a mãe. Essa aí é a mãe daquelas dali. Então, gente. Aqui, ó. É importante que a gente faça a poda bem aqui, rente aqui, ó. Porque cada risoma que tem, essas bananeiras, cada risoma que tem ali, ela acaba gerando, ela acaba gerando uma porção de novos brotos, tá? Então você pode podar ele já, jovenzinho ali, corta ele ali em cima, porque ele não vai, senão ele vai acabar roubando da sua bananeira mãe os nutrientes. Então, para você manter essa bananeira firme, saudável e forte, é importante que você faça essa poda nesses brotos ali, tá? É muito comum você perceber que essas bananeiras, elas andem um pouco. Então você vai ver que ela vai crescer um... Ela geralmente cresce por baixo, tá? E aí ela anda um pouquinho, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma que está aqui, ó. Eu vou mostrar. Grande. E aqui já está nascendo um filhinho aí, ó. Tá? Quando ela estiver maiorzinha, quando ela estiver mais ou menos com um metro, um metro e pouquinho de altura, você já pode tirar ela. Você vai colocar aqui nesse lado aqui, ó. Então você vai... Você vai... Bem aqui nessa lateral do risoma, você vai cortar ela lá embaixo, Na raiz, para poder plantar ela em outro lugar, tá? É importante que essas podas aconteçam no meio da bananeira. Quando você for colher o cacho, você corta ela ali no meio, tá? Que é para você fazer com que ela continue trazendo nutrientes para a família. Então ela vai ficar ali, naquele lugar. Você corta, pode pegar e espalhar as folhas depois dela aqui, tá? Ela não gosta de muito sol ali naquela região da raiz. Então são pequenas dicas que vão ajudar você a ter um caixão de banana, como esse que eu mostrei agora, e conseguir manter as suas bananeiras saudáveis, tá bom? Se você gostou, dá um like aí, se inscreva no canal. Toda semana tem dicas. Um grande abraço a todos vocês do Horta Orgânica. Muito obrigado. E aí você vai experimentar suas bananas sem nada de agrotóxica, um outro sabor.